Chegou aquela hora da comelança, né? Me indicaram muito bem essa pizzaria Joyce Pizza aqui na Broadway Então vamos lá, eu vou mostrar aí pra vocês se é boa mesmo É fácil localização, você acha fácil não tem lugar pra sentar, né? Assim, é pequeno Olha como é que é, tá vendo? É pequenininho E olha o tanto de artista que já veio ali Olha quem já veio aqui Do Titanic Vocês lembram dele, né? Um monte de artista Tudo famoso Que legal Então hoje o nosso almoço vai ser aqui, nessa pizzaria Vamos ver se tem a cara boa mesmo Parece que é boa Gostei daquela ali, ó Muito boa Olha eles fazendo aqui Aqui pra vocês Olha aquela parede ali, ó Botinha de dinheiro Ó Olha o preço Você tá já aproximado Olha o preço aí pra vocês verem Na pizza, tá bom? Esse é o valor É só pra pizza Pizza boa Vamos experimentar Vamos experimentar Uau Olha aí Que bela pizza, ó Joyce Pizza A melhor pizza de Nova York E é simplesão mesmo Ó, pratinho E olha a fila Fila, 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 fila Vou falar um negócio pra vocês A pizza não é boa É maravilhosa Não é boa? Gabi Nenhos É boa Top Tem razão de ser a melhor daqui, ó Bom demais Por que que eu encontrei aqui agora A loja do Harry Potter Que vocês me pediram tanto, tanto, tanto Paulinha Vai na loja do Harry Potter E inaugura hoje Dia 3 de junho Ali, ó E eu só me chamou a atenção Por causa daquele ninho ali Eu parei Daniel E ninho é aquele Aí ele falou assim Você é tão doida Que eu ia parar pra falar pra você Mas você não para E a loja do Harry Potter Vamos lá na loja do Harry Potter Vamos atravessar aqui agora Ó Em direção a loja do Harry Potter Que inaugurou hoje Dia 3 de junho Vamos ver Ah, e o povo me informa tudo Aí a mamãe sabe de tudo Não, uma parte É Ó, Bubba Gump Hard Rock Muito táxi Tá muito louco essa cidade, ó Ó, realidade nu e crua Aqui na loja Ih, mas acho que tá fechado Mas não ia ir, não Fechado Fechado Ó, mas vale a tentativa, né Ó aqui Pra vocês verem Aqui é um teatro? Não é a loja? Que louco, hein? Bonito isso aqui Vamos lá ver Vamos lá ver isso de perto O que que é isso aqui? Só corrigindo, gente Ali é o teatro, tá? Não é a loja A loja fica no outro endereço Que inaugurou hoje E a gente vai lá Então aqui é o teatro Tá bom? E vai ali as tentativas É as erradas É a primeira vez em Nova York A gente sabe nada Só vai Ó, chegamos aqui agora Nessa igreja aqui De São Pedro Olha a altura disso Que lindo A gente pode ir? Só que ela tá fechada Tudo muito lindo aqui, né Estamos chegando aqui agora Qual é o nome, Dennis? Rockefeller Center Paulinha, não dá pra te falar De trem doido, não Mas é aqui onde tem A pista de patinação No Natal E a gente veio aqui conhecer Olha aqui Tá em obra Tá em obra Olha lá Tá em obra Ó, tanto que ela Nossa senhora Tudo em obra Então partiu, né Não vamos perder tempo Quem sabe No próximo Natal A gente volta aqui Né, Dennis? Muito bonito isso aqui, viu? Olha aqui A loja do Harry Potter Meu povo Lotado pra entrar Lotado pra entrar Aí, ó Espectro, Patrono Que que isso, hein? Paulinha, não vai dar essa fila, não Viu? Nem julga, não Quero ver qual a diferença Desse pra dentro de Orlando Pois é Aqui, ó Tá vendo? Ah, aqui dá pra ver, mãe Tempo é corrido Aqui em New York Olha lá O tamanho da fila Uhul Harry Potter Ah, que feita Que coisa maluca Passa dentro do prédio Ô, cidade de doida Essa aqui, viu? Como é que você mora aqui perto? Fala pra mim Eu moro em Goiânia, rapaz Tem um piquinho ali Tem uma loja de piquinho ali Um abamões Uma delícia Você tem que ver Sei Dentro do prédio Dentro do prédio Que a gente passou Vou mostrar aqui Ó, a gente agora Tá passando aqui dentro Do Central Park Aqui vai pegar o som do vento Do vento, né? É, é verdade É, é verdade Tchau